Hoje, 15 de março, é comemorado o Dia Mundial do Consumidor. A data foi criada para lembrar os direitos de quem compra. E o governo apresenta daqui a pouco, às 10 da manhã, um balanço das reclamações de consumo em 2020. A repórter Ana Luíza Prazer tem mais informações e é com ela que eu converso agora. Ana, bom dia pra você. Oi, Daniela, bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Isso mesmo, a data é importante para lembrar a necessidade de preservar os direitos do consumidor. E é justamente por isso que o Ministério da Justiça escolheu essa data para lançar o boletim Consumidor em Números, um balanço das reclamações de consumo de 2020. Esse boletim é anual e usa como base dados do Sistema Nacional de Informações da Defesa do Consumidor e da plataforma online governo.gov.br. E como você disse, Daniela, esse lançamento é daqui um pouquinho, às 10 horas da manhã. É importante lembrar que há pouco mais de 30 anos a gente conta com um importante mecanismo de defesa, de proteção de direitos, que é o Código de Defesa do Consumidor, que norteia as ações que são permitidas ou não no relacionamento empresa e cliente. E nesse período de pandemia em que mudou as relações de consumo, é importante ficar atento às principais recomendações na hora de fazer uma compra. É o que nós vamos ver agora na reportagem da Graciele Bittencourt. Durante a pandemia, muitos consumidores se renderam à praticidade e à agilidade das compras online. E é preciso ficar atento aos direitos e seguir as orientações para não ter prejuízos. Nós temos orientado os consumidores para que tomem muito cuidado com o compartilhamento dos seus dados, que eles façam compras apenas naqueles canais que tenham alguma referência, que sejam seguros. Por mais que o e-commerce venha crescendo bastante, por mais que as compras hoje estão sendo todas feitas pela internet, o direito dos consumidores continua o mesmo. Nosso país é referência na legislação consumerista e uma legislação que vem trazendo diversas proteções, na verdade. Em 2020, o consumidor.gov.br recebeu mais de um milhão de reclamações. É possível acompanhar nessa plataforma do governo federal como as empresas estão lidando com as queixas dos seus clientes. Se o valor estiver muito atrativo, sobretudo se for sites não conhecidos, isso pode ser um sinal de gol. E pesquisar, de repente, o site se não for conhecido, ir no Google ali e ver se tem reclamações, se já tem muitas compras nesses sites. Muita gente não sabe, mas o consumidor tem sete dias para se arrepender de compras feitas pela internet. Ao devolver o produto, ele deve receber de volta todo o valor pago. Se o fornecedor se recusar à devolução do produto, o consumidor está amparado pelo nosso Código de Defesa do Consumidor e ele pode procurar, sim, os órgãos que trabalham para a proteção e defesa do consumidor.